Oi, casada. E aí, mano, finalmente a DLC do Elden tá aqui e eu não podia tá mais ansioso, véi. Eu nunca fiquei tão ansioso assim pra um jogo na minha vida, cara. Tá insano, insano. Então eu nem vou demorar muito na intro. Ó, essa daqui é a build que eu tava usando no último vídeo. Caso vocês queiram ver direitinho naquele vídeo lá, eu mostrei bem do jeito que ela funciona. Só que o meu objetivo de hoje é, além de aproveitar a DLC, que vai ser insana, mano, a nota do bagulho tá 95, véi. Tá muito alta. Então, além de aproveitar a DLC, é montar uma build com as paradas que eu encontrar lá, certo? Essa build aqui, ela é muito forte. Eu tô nível baixo, eu tô nível 127. O recomendado pra DLC é 150, eu deixei com espaço, né, pra upar lá. E no geral, essa daqui é uma build de destreza, só que eu consigo usar em quase todas as armas do jogo sem muita dificuldade, sabe? Porque eu tenho 20 de força, 17 de fé e 17 de arcanon, aí isso me permite usar muitas armas. Aí esses daqui são os skills que eu tô usando. Vou passar bem rapidinho assim, vocês olham. Aí essa build, ela pode ir em várias rotas, né? Eu posso deixar ela escalando com raio, eu posso deixar assim, aguçado, e passar a blood flame, né? Não na espadão, espadão não é um efeito muito bom, mas essas daqui que tem sangramento nativo, faz esprocar muito rápido o sangramento. Essa daqui, no geral, é uma build que dá mais sangramento do que uma build de arcano, né? Eu consigo roubar a vida com essa skill aqui, e no geral, essa daqui é uma build bem forte. Aí vamos ver como ela vai funcionar na DLC, mas... O objetivo mesmo é montar uma build lá. Aí no final do vídeo eu mostro direitinho como vai ficar a build final, né? Com as coisas novas que eu pegar na DLC. Aí eu deixo o timestamp aí certinho, se vocês quiserem ver, vai tá. Tá, eu posso tocar aqui no braço, né? Nossa, meu Deus, velho. Mano, na moral, cara, eu chego, eu tô tremendo aqui. Já vai entrar logo de cara aqui com a vista insana, né? Que eu já tô ligado, mano. Deixa eu ver se eu consigo passar o tempo aqui, deixar de noite pra ver como que fica. É, eu imaginei que ia ficar assim. Cara, que vista é essa, hein? Que vista é essa, mano? É pra você entrar em choque já, né? É incrível o jeito que não dá pra acreditar que eu tô jogando a DLC nesse daqui. Parecia que não ia chegar nunca, cara. Parecia que não ia chegar nunca, cara. Aqui já tem uma parada nova que é a bênção do reino das sombras, né? Isso daqui é basicamente a parada que vai aumentar o nosso ataque e nossa defesa. Só aqui dentro da DLC, né? Que tá no nível zero, né? Esse daqui é pro sumo, né? Não vou usar. Mas esse daqui é o qual que define, né? O ataque e defesa, assim. Aí eles estão espalhados pelo mapa, né? Mano, ficou muito da hora essas lapidezinhas transparentes, assim, né? Eu acho que eu vou deixar de dia. Eu preferia deixar à noite. Só que no YouTube fica melhor durante o dia, né? Então, é. Assim fica mais que lindo. Mano, eu tô muito tempo aqui só olhando pra essa árvore, só olhando pra essa vista. Calma aí, deixa eu progredir o jogo. Deixa eu abrir o mapa aqui. Ah, já tem um mapinha ali. Primeira coisa que a gente vai fazer, então. Ó, primeiro inimigo. Que isso, mas é o cara da capa lá, velho. Que isso, mas é o cara da capa lá. É totalmente diferente o Movi 7, velho. Do que em qualquer coisa que eu já vi. Eu pensava que esse bicho ia ser um boss, tá ligado? Mas pelo visto é só um inimigo normal. Bastante coisa por aqui. Cara, na moral, velho. É muito conteúdo de uma vez, assim. Dá pra ver tudo, mano. Pior que eu acho que todos esses lugares que a gente tá vendo, assim, vai dar pra ir, né? Essa é uma das belezas do Elden. Você olha um lugar assim, tá. Daqui a pouco você já tá lá. Aí, primeiro mapa. Um loss. Já é uma boa área aqui, hein? Pelo visto dá pra ir pra trás também, né? Aí esse mapa, ele tá onde exatamente? Ah, tá. É um mapa exclusivo pra cá, né? Não dá pra ir pra baixo ou pra cima. Talvez dê depois, mas... Não agora, né? É, se fosse seguir a lógica do Elden. No Elden, no game padrão, eu sempre vou pra trás primeiro. Fazer aquela parte do castelo lá. Aí depois que eu vou pro boss. Será que aqui vai ser assim também? Será que tem alguma coisa pra cá? Meu amigo. Na moral, velho. Tá insana essa vista, cara. Cara, a sensação de jogar isso daqui tá muito boa. Eu nem fiz nada ainda. Só tô... Só matei uns bonequinhos e... Sei lá, cara. Não tem como explicar. Muito feliz de poder estar jogando isso. De poder estar gravando isso, né? De novo eu passei por aqui e algum bicho deu um grito, mano. Não sei se são os passarinhos mesmo. O que que cegou ali? Caraca! Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso? Caraca, mano. Mano, que... Ele tá com a garrinha nova, olha lá. Eita, cacete. Eu não dou dano nenhum. Será que eu consigo trocar pra garrinha aqui também? Deixa eu ver. Passar o buff. Ele tem muita vida, mano. Como que é o nome dele? Loguir. A garra da fera. Nossa, que dano! Que dano! Caraco! Eu não sei se ele cura ainda. Tá, acabou a cura dele. Será que eu consigo fazer o negócio? Deixa eu ver. Não! Caraca, esse bagulho é muito agressivo, mano. Tá. Será que eu ganho a garrinha? Mano, logo de cara, assim. Logo de cara. Deixa eu ver com o que aquela escala. Força e destreza. Parece que é mais de força do que destreza. Mano, que bagulho louco. Os ataques tem muito momento pra frente aí. O que que é isso? O que que é isso, velho? Vou mostrar os ataques pra vocês. Esse daqui é um ataque leve. Só um ataque leve. Um único já vai os dois, assim. Pra frente. Ele é bem agressivo. Bem agressivo. Nossa, esse daqui não PVP. Vai ser insano demais. Mandar vários golpes em sequência juntos. Esse daí foi a sequenciazinha só de leve. Cara, que bagulho insano aí. Agora vai ser os pesados. Um pesado dá esse daqui. Um ataque duplo. Aí se eu mando outro pesado dá esse daqui. Essa daqui é a sequência. Deixa eu ver o carregado. Mano, que doideira. Que doideira. A skill é essa daqui. Tá, eu vou upar isso daqui imediatamente. Será que eu consigo ir pra mesa redonda? Consigo, consigo. Essa daqui já vai ser a arma, mano. Fortalecer a arma. A gente tem o Petra pra cacete. Mano, que legal que as armas estão sendo tudo com cinza de guerra trocava, né? Todas dá pra colocar afinidade e tudo mais. Eu não vou deixar mais 25 porque eu tenho poucas pedras. Deixa eu ver cinza de guerra. O problema é que eu não tenho a cinza de guerra. Ah, eu tenho. Nice. Eu vou deixar aguçado. Esse daqui dá pra eu passar o buffzinho. Eita, meu amigo. Ah, e dá pra ir do mapa normal pra descer. Entendi, entendi. Que bom que eu fui lá pra trás, mano. Mano, o cara me atacou do nada no meio do mato, mano. Tá, ó. Eu dei uma olhada aqui. Eu não consegui subir aqui, né? Não tinha mais nada pra cá. Se for, dá pra eu dar a volta. Ah, tá. Eu vou ter que dar a volta pela ponte. Aí eu consigo acessar aquela área de cima lá, né? Bora ver aqui, ó. Mano, mano. Esses ataques são muito contra-intuitivos. Eles são muito pra frente, velho. Será que dá algum dano de postura? Ah, o bichão deu respawn lá. Pensava que ele não ia dar respawn. Aqui agora vai ser só um malabarismo. Mano. Mano, mano. Ah, é. Eu dei um golpe carregado aqui. Deixa eu ver como que ele é. Carregado não, agachado. Ah, tá. Ele é um pouco mais... Na hora, né? Não vai tanto pra frente como os normais, assim. Cara, que arma insana, mano. Pior que acaba encaixando na build que eu tô usando, né? Porque eu já tô usando uma build de ataque consecutivo, assim. Tá, tem muitos lugares pra eu ir. Eu tava lá atrás. Parecia que eu tava vendo a árvore daqui, mano. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu tava olhando pra cá, né? Pode escrever. Eu tava olhando nessa direção. Tá, tem coisas ali. Mano, tem coisas em tudo que é lugar, né? Meu Deus, mano. Eu tô feliz de estar confuso. Sendo simplesmente turbilhado com o conteúdo, mano. Tudo de uma vez, assim. Ai, que delícia. Que delícia, cara. Ó, peguei... Todos os itens estão sendo novos, né? Os de produção. Ó, tem uns pássaros ali. Deixa eu deixar um relâmpago aqui. Caso ele comece a voar, né? Mano... É difícil até de controlar, né? Ó, pedra de forja 4. Aí sim. Ah, não. Ah, não. Olha o que eu tô vendo lá atrás, mano. Olha o que eu tô vendo lá atrás. Que bagulho. Olha quem tá aqui. É, tá caindo bastante pedra de forja, né? Quem tá aqui, mano. Os bichinhos fazendo sinal de joinha. Mano, é muito fofo, cara. É muito fofo, né? Aí se tu ataca eles... O que vai acontecer? Ele cuspiu, mano. Mano, ficou todos... Ficou todos agressivos de uma vez, né? Será que ele tem ataque de longe? Espera aí. Eu tô agressivando geral aqui, mano. Tá, um se acalmou ali já. Acho que se eu esperar um tempinho eles não ficam agressivos mais, né? Aqui tá com cara de que vai ter alguma coisa, mano. O quê? Ah, tem uma dungeon. Ó. Já tem um boss ali. Deixa eu ver se não tem mais nada pra cá, pra fora. Provavelmente eu vou ser amassado, né? Tá, bora. Tô pronto pra ser seu lado, mano. Eu fui que eu não tô com... É, eu não tô com o meu elixir, né? Acabei usando aqui. Eu tenho um perfume, né? Vamos ver o que tem aqui dentro, mano. Provavelmente eu vou ser muito amassado, cara. É, o cavaleiro. Vamos matar o... Olha que tá na mão dele. Não! Essa parada... Ainda bem que eu lembrei disso do trailer, mano. Tá, mas tá meio perigoso aqui. Mano, ele é muito duro, velho. Ele é uma pedra. Ele é uma pedra. É, eu tenho que tomar cuidado porque... Ele vai simplesmente ignorar meu golpe e dar uma espadada pelo meu golpe, né? É. Não tem como. Vou ter que trocar pra uma espada que dê mais... Quebra de postura. Tá, tá. O louco! Olha esse ataque, velho. Ah, tem follow-up ainda. Nice. Mano, esse maluco é uma pedra, velho. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Nice. Mano, quanta vida que esse bicho tem, cara. Eu acho que é eu que não tenho as paradinhas, né? Esse pai não era nem pra mim eu estar aqui. Esse pai não era nem pra eu ter derrotado ele agora, né? O jogo, pelo jeito que tá, jamais, né? Tá muito desequilibrado. Ele tá muito forte. Ele dropou o set dele, né? Deixa eu ver como que tá. Mano. Como? Como? Olha isso. 128 de equilíbrio, cara. Por isso que ele tava passando os golpes como se não fosse nada, mano. E eu de garrinha? Não tem como. É muito louco esse set aqui, hein? Usarei em breve. Essa espada aqui eu podia upar ela, né? Só que ela não tem skill. Ela é de força. Aí não ia dar pra usar nessa build aqui. Ela escala por em força. Mano, ela sem estar upada já tá com bem força. Deve ficar S. Essa daqui vai ser uma build que eu vou usar logo, logo, mano. Por enquanto eu vou continuar com a garrinha aqui. Vou botar as vai render. Ainda bem que eu tava com as vai render aqui. Porque a furadinha quebra bastante postura, né? Pena que a armadura dele é super pesada. Se não, eu usaria já. Gostei, tá? Dei uma boa apanhada, mano. Mano, é muito bom assim, velho. Com os bichos fortes, pá. E DLC. DLC eles podem tacar o dano e deixar os bichos todos apelão, né? Pena que tinha que ser ele logo agora, né? Porque não tem como testar as garrinhas de um cara que é uma pedra, literalmente. Eu dei um golpe e ele passou simplesmente pelo meu golpe e ignorou totalmente, né? Tipo, eu acho que essas garrinhas não dão tanto dano de postura assim. Só que também não é tão papel pro cara simplesmente passar com um golpe por mim, né? Ele pegou a espada dele e só... Já era metade da minha vida. Tá, já transportar pra lá? E ver o que eu faço, né? Eu não sei se eu upo. Não sei se eu vou upar de nível agora. É, eu tenho que upar o nível bem conscientemente, sabe? Porque eu queria deixar mais ou menos uns 150, assim. Porque eu vou fazer a invasão depois. Aí eu tenho que estar no nível, né? Será que tem como alterar? Alternar, né? O bagulho pesa muito, velho. É. Tá, como que eu tô no nível bem baixo, eu vou pegar, vou estourar umas unas aqui e vou upar. Até o 137 mais ou menos, que é o nível meta, né? Porque eu tô no nível abaixo até do meta de jogar em invasão. Já pra eu ter um espaço pra upar, né? Então vamos ver como que fica aí. Eu uso essa armadura aqui. Aí eu fiquei assim, ó. Tenho que usar uma arma de cada vez, né? Agora eu tenho que dar swap. Mas tá de boa. Isso não é um problema, né? Tá, agora eu tomo todo novo. Tudo novo aqui. Só full DLC, mano. Arminha e armadura. É um cavaleiro com garras, né? Mas tá ligado. Aqui a gente é fora do comum, mano. Miau. Bora continuar explorando pra lá. Até agora foi bem difícil, mano. Tá bem louco, mano. Tô gostando, tá? Estou gostando. Tô mais que gostando, né, mano? Como que seria uma palavra que define mais do que gostar? Ó, dá pra subir aqui pelo visto, né? Ruínas queimadas, mano. Quem queimou esse daqui? Será que foi o Mesmer? Deve ter sido, né? Segura a minha garrinha. Cara, os ataques são muito fluídos aí, que até me confundem. Ó. Cara, que louco, velho. Eu tô matando uns bichinhos aqui que não tão fazendo nada, né? Top. Ó, tem alguma coisa aqui. É, pelo visto vai ter alguma coisa em... Pote rachado pesado. Será que eu consigo produzir? Não, ainda não. Recipiente necessário pra produção de itens e potes rachados pesados. Esse pá vai ser aquele do trailer também, né? Um potão enorme, gigante. Ó, já rista... Não. Já vai dar pra fazer? Aqui, pô. Pote pesado. O que que eu preciso? Ah, preciso farmar os itenzinhos, né? Infelizmente. Mariposa. Agora eu posso fazer um potão. Vamos ver. Pote de fogo pesado, né? Vamos ver. Ô, louco! Nice, mano. Que isso? Isso daí vai ser danudo, tá? Lâmina da Misericórdia. O que deve ser isso daqui? Ah, é talismã, é talismã. Tá ficando de noite. Gosto bastante do clima assim. Principalmente contrastando com isso daqui, ó. Ó, contraste ferrado, mano. Segura aqui, né? Fazer uma tambizinha já, ó. Será que tem algum que cai igual o da S3? Não, mas ele está um vivo, parece. Está saindo sangue, sabe? Ah, tem uma graça ali embaixo. Nice. Ó o gigantão lá. Ó, daqui dá pra ver onde que eu estava lá. Ah, tá. Eu subi. Entendi. Mano, olha isso! A verticalidade do negócio, mano. Tipo, dá pra ver lá embaixo. Lá no fundo mesmo. Depois aqui, esse outro layer. Aí tem aqui onde que eu estou. E tem lá em cima. E é isso. Não sobe mais do que isso, não. A música está meio estranha. Parece que tem algum inimigo. Só que não está saindo minha estamina. Então, não sei o que que é. Aqui com certeza vai ter alguma coisa, né? Está muito brilhante, mano. Não? Lágrima naval. Boa, mano. Nossa, tomara que tenha bastante. Assim, eu posso trocar de build bastante. Português é difícil de falar, às vezes. Tomara que tenha bastante. Assim, eu consigo trocar de build. É diferente. Essas daqui são do jogo da DLC. E essa daqui é do jogo base, né? Eu tenho as 18. Eu fechei o jogo sem usar nenhuma. Que assim eu consigo fazer os vídeos, né? De boa. Eu acho que eu vou focar em ir pra cá, ó. Essa ponte deve ter alguma coisa. Pra cá. Ah, o mapa está ali, ó. Vou focar aí naquela direção. Tem um castelo. Uma dungeon. Ou um castelo. Gigante. Eu estava olhando assim. De longe, parecia que era menor. Agora eu não sei pra onde que eu vou. Ah, tá. Tem um bagulho aqui. Ah, eu já tenho um NPC novo também. Esse carinha também apareceu no trailer, né? Bastante coisa apareceu no trailer, assim. Pelo que eu estou vendo, não teve tanto spoiler, né? Foi tudo da área principal aqui. Uma parada. Fragmento da um bravo. Tocar na cruz. Palavras de esculpida se fundem. Aqui eu abandono a primeira carne do meu corpo. Ok. Entendi. Oh, tem mais um cara aqui. Ah, ele está com a... Com a... Com a... Com a gripe reversa, né? A espada com a pegada... Reversa. Que ele fala com ele. Outra. Tadando as costas de Mikkara. Então... É, pelo visto ele está atrás do Mikkara, né? Essa paradinha aqui vai ser os passos do Mikkara, pelo que eu entendi. E o Miyazaki tinha falado, né? Vamos ver o que esse cara quer também. Não é, é uma mulher. É uma mulher. Freya. 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 E... Que ele está. Hum... Interessante. Eu devo ter que olhar o mapinha e saber onde que está, né? Aqui, mapa das cruzes. Ah, entendi, entendi. Podia dar pra dar um zoom, né? Mas, basicamente, aqui onde que eu estou, tem mais duas. Uma pra trás... Uma pra esquerda e outra pra direita, né? E eu estou na do meio, eu acho. Já dois NPCs bem... Interessante e misterioso, né? Basicamente, a gente está seguindo os mesmos objetivos, vamos dizer assim, né? É o que a gente tem em comum. Tá, vai dar pra roubar mais uma vez o meu ataque de... O poder de ataque, né? Tá, eu andei pra lá e pra cá e nem sei onde que eu estou mais, né? Acho que era bom, assim, ver aquela outra fogueira, né? Estava pra cá. Que delicinha, velho! Que delicinha, mano! Tudo novo, cara, né? Cara, eu não sei se era pra cá que eu estava, não, viu? É, eu vou aproveitar que eu estou por aqui. Lâmina de... Oh! Será que essa daqui... Vocês não me viram, não, galerinha. Cara... Que build louca, velho! Que build louca, mano! O gigante está aqui do meu lado, viu? Que isso? Ele está se movendo pra cá. Eu pensei que eu estava aqui nessa área, mas eu não estava aqui, não. Eu queria só acender a fogueira. Aqui deve ter algum segredo também que eu não estou vendo, né? É, definitivamente não era aqui que eu estava. Deixa eu ver se vai ter alguma coisa por aqui misteriosa. Se vai vir mais um cara do nada, no meio do mato, me assaltando aqui. É, tem mais coisas ali na frente. Eita! Caramba, velho! Eu quase continuei indo, mano. Eu nem vi que tinha um penhasco gigante aqui. Vai dar pra passar pela ponte ali na frente, né? Deixa eu voltar lá atrás. Ver qual que é desse gigante aqui. E acender a fogueira, né? Acho que a fogueira vai estar aqui na frente. Aí eu já dou reset aqui nas minhas paradas. Ah, um quadro. Quadros novos. A torre sagrada. Ah, é aqui. Achei. Deixa eu ver se o quadro não vai dar pra esse cara aqui já. Não, não, né? Porque esses quadros geralmente você dá pra esses ghosts, né? Pra esses fantasmas. Aí eles somem e dropam talismã, encantamento, essas paradas assim. Deixa eu ver se eu passar um buffzinho sagrado. Vai dar mais dano. Ah, vai. Olha o louco. Ah, imaginei, né? Imaginei. Esse botão aí! Ah, então, é. Realmente. Dropou mais um fragmento, mano. Então o jogo vai recompensar bastante quem explora, né? Entendi, mano. Eu pensei que ia ficar bem na cara, assim. Sempre que você pegasse um fragmento ia ser, por exemplo, numa daquelas cruz, né? Que eu falei com os NPC e pá. Mas não. Em qualquer lugar você pode dropar um fragmento desse. Vai recompensar muito quem gosta de explorar, velho. Muito, muito. Vamos ver qual que é a do gigante ali. Será que ele morre pra chama negra? Porque se chama negra derrete, né? No jogo base. Mas ela tem um perfuminho. Ah, é. Olha o perfume que fica. Fica com uma bola pro torrent também, pro cavalo, mano. É literalmente duas bolas, mano. Tá, vamos ver qual que é a desse gigante aqui. Ai, que Deus. Ai, que Deus. Não. 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 Que bagulho absurdo, velho. Eu só não morri por causa do buff. Agora eu morro. Esse gigante definitivamente não é pra matar agora, mano. A não ser que ele tenha algum ponto fraco, porque eu não dei nenhum hit nele. Ah, não é... Será que chega até aqui? Não. Deixa eu ver com o arco. Nossa, ele virou bem na hora aí, sacanagem. É, na cabeça dá um dano a mais. Só que a vida dele não tá mexendo, não. Deixa quieto. Agora eu te enfrento aí, mano. Agora eu tô num dilema, mano. Não sei se eu vou entrar ali ou se eu atravesso a ponte. É, eu acho que o que faz mais sentido é eu entrar aqui. Só que vai entrar num castelo inteiro, né? Ó! Uma skill nova. Garra do leão selvagem. Tem muita coisa pra explorar. Muita alegria, na moral. Será que vai ter alguma coisa bloqueando lá? Vou dar pra... Vou usar um perfume. Porque atravessar a ponte no Sousa é embaçado, né? Tá ligado. Nossa, deve ter mais uma lágrima larval ali, se for seguir a sequência, né? Vou aproveitar pra sentar aqui. Vou passar pra dia. Porque no YouTube fica muito ruim, velho, vídeo durante a noite, assim. E tá durante a noite mal tempão, né? Ah! Só tava claro de noite. Será que só aparece a noite mesmo, então? Vou voltar aqui. Deixa eu voltar lá. Deixa eu ver. Cadê onde que era? Ah, é, ó. Passei por ali. Hum, interessante. Então vai valer mais a pena mesmo andar à noite. Ó, ele tá bem aqui. Eu acabei de passar por aqui. Só vou confirmar. Pra ver se é isso mesmo. Vou ficar umas penas saindo do ar. Deixa eu ver. Tá bem aqui na frente, né? No East. É. Caramba, que doideira, mano. Não tá aqui mais, não. Colocar a mensagem aqui. Noite adiante. Se vocês verem essa mensagem, já dá uma valia dos infinitos. Tá, vamos ver se vai ser Lágrima Larval mesmo. Lágrima Larval. Boa, mano. Que bom que eles estão colocando bastante. Então vale a pena andar à noite, né? No mapa. Sem contar que fica lindão, né? O problema mesmo é a compressão do YouTube, que fica estranho. Tá lindo. As estruturas são bem diferentes, né? Comparando com as estruturas do jogo base, assim. É totalmente diferente, né? Tem esses espiral, assim. Tem caminho infinito pra todos os lados. Vamos focar no caminho principal mesmo aqui. Eita. Olha esse castelo, cara. Mais um NPC. Mais uma bênção. Boa. Você deve ser o Tarnished. Eu sou Ansbach. Formalmente em serviço ao Lord Mog. Mas agora, como você, uma outra alma guiada por Mikaela. Amari, a mão forte que eu já era. Meus dias lutando estão muito atrás de mim. O que é por isso que eu escolhi me dedicar para uma investigação. Para discernir o objetivo último do Tarnished Mikula. Eu não gostaria de voluntário de um novo mestre, sem saber que eu posso ser de uso. De novo. Interessante. Só o Mikula fazendo os devotos. Eita. Só fazendo os devotos. E esse Ravelzão aqui. Insano. Elever. Comentemente. 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 Muitas coisas. Nós encontramos. O que você encontrou? Posso solicitar um serviço de você? Seis cruzes, idênticos a este um, foram descobridas nesses locais. Eles são adiores de pedras de Tendimikula. Ou gravestones, que marcam o que ele deixou por trás. Se você descobre mais cruzes, Tenha certeza de me dizer. Eu presumo que você, também, esteja querendo saber apenas o que o gentil Mikula está fazendo aqui. Se você descobre mais cruzes, Tenha certeza de que você esteja aqui. São lindas demais também. O mapa está bem grande, mano. Pelo que eu estou vendo aqui, toda hora que eu olhar esse daqui eu vou ter que parar e apreciar. Não dá não. Mensagem avaliada de novo. Vai ser muito avaliada essa mensagem. Tem caminho extra para todos os lugares. Esse level design é intrigante. Você consegue ver as áreas, só que não dá para ir ainda só por causa do relevo. Dá uma sensação de grandiosidade. Montanha lá em cima. Bora ver qual é desse castelo aqui. O que é que o cara está tocando? O cara está atacando a daga, mano. Eu senti. Eita. Entendi o que ele está atacando a daga. Já entrei sendo bem recebido, pelo visto. Ele não vai sair? Se ele não sair é sacanagem. Aí é sacanagem. Porque dá para fazer isso daqui, né? Aí eu não posso fazer nada, né? Tem que fazer os bichos saírem dos lugares, mano. Ó. Uma vibe de Sekiro, mano. Eles morrem com um só. Tem que tomar cuidado, mano. Será que é fraco para fogo? Ainda bem que eles não dão status. Porque senão eu ia ter me ferrado ali. Entrei no meio de... Eita! Entrei no meio de geral. Mano, o bagulho é um escorpião, uma aranha. Aqui provavelmente eu vou ser cozido, né? Mais uma cinza dessa. Ah, eu tinha pego essa espada aqui, né? Ó. A skill dela. Esses daqui são os golpes normais. Esses daqui são os fortes. Ó, tem um momentum para frente, né? Deixa eu ver o correndo forte. Correndo forte. Correndo leve. Olha. Ele já fica pronto para dar outro ataque, ó. Agachado. Pulando leve. Pulando pesado. Interessante. O ponto cego é a skill dela. Será que ele dá tipo um quick step? Como se fosse esse daqui basicamente, né? Assim. Só que o passo rápido ali no caso. Deixa eu ver. Parece, hein? Interessante. Eu nem percebi, mano. Tô tão deslumbrado com as paradas aqui que eu nem percebi. Calma aí que eu não sei o que que significa. Quando você não sabe o que o bicho faz, você tem que ser agressivo, né? Não dá para ficar fugindo, senão vai tomar tudo. Olha! Os status. Fica amarelinho. Deve ser só aqui na DLC que é assim, né? Deixa eu ficar preparado aqui, né? Porque tá muito suspeito esse lugar, né? Porque tá muito suspeito esse lugar. Ha! Top! Acho que o T deve ser mudo, né? Tipo um Belorá. Alguma coisa assim. Ou Belorá. Muito bom esse bagulho. Uma parte aqui não vai abrir, né? Lógico. Nunca abre. Já viu a porta abrir pelo lado, né? Certo? Caminho ao que eu tomei o ovo. Duvido. Uh! Uh! Ok. Tem airframe, será? Nossa, mano. Muito louco. Tá, eu vou upar esse daqui também. Como eu consigo comprar as pedras, então tá de boa. É só eu não deixar mais 25 que aí não vai ser um desperdício, né? Porque para deixar mais 25 eu tenho só 4. Só 5, na real. Ah, eu tinha ganhado uma skill nova para cá. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui. Essa daqui. Garra do leão selvagem. Ai. O garra do leão selvagem. Deixa eu ver a skill do espadão. Hum. Uh! Ok. Entendi, tá? Eu pensei que ia ser só uma versão de ladinho do garra do leão. Mas não. Que isso, meu amigo. Esse daqui é o ataque do Guts completamente, mano. Mano, esse daqui é o ataque do Guts na Berserker Armor. Igual. Igual, cara. Ó. Igualzinho, cara. Que doideira, mano. Nossa. Ai, velho. Aproveitar que eu peguei esse daqui, já vou testar, né? Eu tenho que ver aquele ataque primeiro, mano. Aí que eu tô curioso. Cara, que delícia de ataque. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Pegar o arco. Parece que eu carrego um arco sempre, pô. Toma aí. Ihihihi. Caraca, o madrinho segue. Não, não vai matar essa parede. Foi. Beleza. Deu pra matar isso. Acho que eu vou ficar um pouco mais com essa daqui, né? Apesar que... Deixa eu ver. Ah, tem você, né? Caramba, mano. Nossa. Oh. Mais uma espada, cara. Espada curva. Espada curva. Ah, espada curva. Uh. O cara tá usando o maior espadão. O bagulho é a espada do cara. Mano, a espada do cara é do tamanho desse daqui, assim. Na mão dele. Caraca, eu não consigo dar um exemplo. Top. Na mão dele a espada tem esse tamanho aqui, ó. Maior ainda. Na minha é uma espadinha curva pequena. Entendi, tá? Entendi. Deixa eu ver a skill. Uh. Caraca, mano. Parece dos Crisol, né? Crisol, Crisol. Eu nunca soube se é Crisol ou Crisol que se fala. Acho que é Crisol, né? Hum. Interessante, mano. Oh, ho, ho, ho. Tá. Escação, mano. Escação, mano. Escação, mano. Não covid eu soube a espada. Deixando-se cada um. É o mesmo. Isso, cara. Ah. O que o X-U-U-U. Toca. Os Escação, Hum? Poderar entre elas o show de ouro, ouro mau. Olha aqui... e na fileirabeh. ée. Ei. Eu não consigo ir lá para mostrar. Euшибso. Que�도 limpe. Não, 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 por favor, não me mate. Caraca, ele tá com a lança do Mesmer já? Não, né? Não tem como. Caraca, ele só droga essa lança aí, mano. Pô, queria muito aquela lança, cara. Mano, essa esquiva aqui é muito louca, cara. Que doideira, mano. Esse segundo ele comba. Só que eu não sei se ele comba inteiro. Provavelmente não, né? No PVP, assim, eu digo. Nossa, mas muito louca, cara. Curti pra cacete, velho. É, ainda mais no espadão, né? É difícil eu fugir de um espadão assim. Eu queria pegar algum logo. Top. Top. Não. Não me dá risco. Puxa, elas estão lutando entre si? Não, né? Não, não. Vou chamar a Andriga assim e me foge pra caraca. Nossa, o tanto de vida que tem. Arco ósseo. Será que ele vai ter alguma coisa diferente? Eita, ai, pequenininho. Oh, faz curva. Faz curva mesmo? Eu tô brisando. Parece. Ah, faz sim. Caramba, mano. Esses pássaros estão meio ameaçador, hein? É... Enfim... Não entendi nada Nenhum deles me deu um daninho Tá, mas também não aparece Não para de aparecer Não, 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 não É só questão de tempo E aí Fogueira finalmente Aí mais uma porta que não vai abrir Nesse bar Não, não tem outro caminho Então vai ter que abrir Eita Cara, tudo o que eu quero é ser amassado, mano. Cara, tudo o que eu quero é ser amassado. Cara, isso faz lembrar tanto o Shadow of the Colossus, mano. Não sei porquê, mas essa área inteira tá me lembrando pra cacete. Ó, tem a vibe toda, mano. Eita, cara. Tá, eu só vou tentar ficar olhando o Moveset, nem vou atacar muito. Eu quero fazer um negócio. Nossa. Tá, eu acho que deu pra entender, basicamente. Eu fiquei só olhando. Fiquei olhando os movimentos que ele faz, etc. Porque eu tô com um pensamento meio diferente aqui pra DLC, tá ligado? Fiquei olhando. 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 Tá, vou deixar ele me matar Acho que eu já tô entendendo um pouco melhor Mas eu troquei muito o golpe com ele Foi meio feio Eu tinha feito aquele vídeo zerando O mod do Dark Souls 3 lá, né O Arctrones, e eu acabei matando muito o boss de primeira E não deu pra aproveitar nada Nem aprendi os movesets dos bosses, nem nada Então, aqui na DLC Duel Eu quero fazer um pouquinho diferente, tá ligado Então nessa daqui eu não vou tentar matar nenhum boss de primeira Tipo, vou ver a apresentação dele, etc E tentar aprender as boss fights Assim eu faço uma luta mais bonitinha No geral eu gosto de lutar contra os bosses E aprender os movesets dele Então eu vou tentar fazer isso, sabe De novo, cheguei no final, mas sem entender o moveset dele Quer dizer, eu não sei nem se ele vai ter Segunda fase, mas parece que não, sinceramente Se eu tiver uma segunda fase Depois disso Aí, meu Deus, né Eu tô tentando entender esse moveset dele Que é todo molenga, mas tá bem difícil Eu queria entender melhor o jeito que ele funciona Tipo, fazer uma luta sem levar muito hit e tudo mais Eu tô tentando entender esse rolls Eu tô tentando entender ele Qualquer Vamos lá. 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 E é nóis.